Um lance bizarro aconteceu no jogo do Grêmio hoje contra o Botafogo, isso mesmo, Monsalve e Vitinho estavam disputando ali espaço e o Monsalve encostou o braço no Vitinho, que ele simplesmente parou, deu uma olhada e favoreceu pra ele, né? Se atirou pra tentar cavar uma falta e não só isso, cavou uma expulsão pro Monsalve, que aí, mano, deu confusão no jogo e tudo mais. E eu vou falar e mostrar pra vocês agora. E, rapaziada, eu já peço pra vocês se cadastrarem lá na Betano. Por que, Noteg? Porque a Betano é parceira aqui do canal, é a parceira oficial do Brasileirão e da Copa do Brasil. É a melhor, a maior, a mais confiável, licenciada, tudo certinho, regulamentada. Então vai na certa, vai na confiável, vai na Betano. O link tá aqui, ó, no comentário fixado. Te cadastra lá, usa o cupom Noteg, que no seu primeiro depósito, tu vai ganhar até mil reais, dependendo do seu depósito que você for fazer. Então não perde tempo, vai na Betano. E não te esquece, tu tem que ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade, beleza? Rapaziada, vamos lá então, vamos falar sobre este lance. Estava Monsalve, né, junto com o Vitinho, jogador do Botafogo. Estavam ali disputando espaço, tentando ali conquistar, né, o espaço entre os dois. Aquela coisa básica, né, cara, de um jogo de futebol. Porque futebol é um esporte de contato. Então eles estavam ali tentando, né, ficarem ali um pouco livres ali da marcação. E o Monsalve, num momento, num certo momento, ele dá uma virada pra trás. Ele meio que estica o braço pra trás. E cara, nessa esticada do braço pra trás, simplesmente o que acontece? O Vitinho faz que aquele braço, que foi literalmente, dá pra ver nas imagens, que foi um braço totalmente sem querer e um braço totalmente sem força nenhuma pra derrubar o jogador. E o Vitinho pega e se atira. Ele literalmente se atira no campo. E o juiz, no mesmo instante, no mesmo instante, ele expulsa o Monsalve. Simplesmente o melhor, hoje o melhor jogador do Grêmio em atividade. O titular é o Monsalve. E aí o juiz foi lá e puxou o cartãozinho, ó. Vermelho. Tá, até aí, beleza. Ok, foi um lance interpretativo. Foi muito rápido. Ele viu ali um braço e caiu e pronto, expulsou, beleza. Até aí, ok. Porque tem o VAR, né? Pô, tem o VAR, o que pode acontecer? Pô, o VAR vai acionar, vai mostrar, não, 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 o máximo amarelinho. No máximo amarelinho, porque eu, se fosse o juiz, eu não teria nem dado falta. Na verdade, teria dado falta por simulação. Porque isso aqui é um absurdo o que aconteceu, cara. Tava ali o Vitinho segurando, né? Segurando ali o Monsalve. O Monsalve sem olhar nem nada. Ele estica, ele vai esticar o braço. No que ele estica o braço? Encosta, encosta ali no rosto, encosta no pescoço, ali no ombro do Vitinho. E o cidadão se atira no chão. Se atira no chão como se ele tivesse dado uma porrada nele. Ou seja, se ele tivesse dado uma porrada no Vitinho, teria dado vermelho igual. Que tivesse dado uma porrada no Vitinho, então. Pô, você pode ser expulso? Daí, cara, ele encostou no jogo, ele encostou. Cara, foi que nem um carinho. Ele quase fez um carinho no Vitinho, quase fez um carinho assim, ó. Quase fez um carinho nele. E o juiz expulsou, o VAR não interviu. E ficou por essa. E aí é óbvio, né? E aí é óbvio. Depois, depois, meus amigos, o clima esquentou. Foi o Monsalve pra cima do Vitinho. Ah, cara, ele ficou muito pistola. O Vitinho super de boa, tranquilo. Mas o Monsalve ficou pistola, porque ele tava mentindo. Ele forçou uma expulsão do Monsalve. O Monsalve, cara, ficou, olha, ó. Baixou o Waka Waka nele e foi pra cima dos jogadores do Botafogo. Começou a querer fazer confusão. E aí, o Kahneman, o Kahneman deve estar fazendo terapia. De verdade, cara, porque tá diferente o homem. O Kahneman foi lá apaziguar. É isso mesmo. O Kahneman segurou a galera. Não, não, vamos lá, vamos lá. Parou, 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 parou com isso. E, cara, foi tentar atirar. Atirou ali o Monsalve. O Vilaçante também deu uma apaziguada. O Vilaçante, inclusive, o Vilaçante na seleção do Paraguai é diferente do Vilaçante no Grêmio. Lá no Grêmio, ele é o cara, né? O capitão que controla ali, conversa com o juiz. O cara super racional, lá no Paraguai, ele vai pra cima do Vini Júnior. Quer bater em todo mundo na seleção brasileira. É um negócio de louco. Mas, enfim, Monsalve expulso. Claro que depois, na confusão, ele se estressou, foi pra cima, queria agarrar e tudo mais. Ali, ele praticamente iria ser expulso pela confusão. Mas não era pra ter tido essa confusão se o VAR tivesse entrado junto na hora do lance. Cara, porque é inadmissível. A gente tem a tecnologia pra usar. Cara, os caras ganham. E não ganham pouco. Tem a tecnologia que é cara. Tem a equipe pra todo jogo que é muito cara. Que é pra ser utilizada. E não utilizam, cara. Por que que existe, então? Mostra pro juiz. Mostra pro juiz o lance. Vamos ver se realmente foi pra vermelho, se foi pra expulsão. Aquilo não foi, cara. Aquilo não foi lance pra expulsão. É inadmissível. E antes, também teve um lance, né? Lá no início do jogo. Lá no início do jogo. Onde o João Pedro ia sair livre. Caraca pro gol. E o jogador do Batafogo rasga. Mas rasga o João Pedro. Último homem. Regra. Se é falta, é vermelho. É o último homem. Carrinho. Perigoso. Ele deu a falta. Mas não deu vermelho. Deu cartãozinho amarelo. Ali se foi falta. Era pra vermelho. Era jogador. Era o último homem. Não tinha como não ser falta, cara. Pra vermelho. Então é isso que eu digo, cara. Parece que tudo que fazem assim é... Contra o Grêmio é sempre... Cara... Ah, é interpretativo? Ah, é... Dá pra roubar? Dá pra... Não, 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 não. Vamos dar pro time do Rio São Paulo. Vamos dar pra um time aí do Rio São Paulo aí. É um Corinthians um dia, é o Botafogo, o outro, é Palmeiras, é Flamengo. Sempre esses times. Mas enfim, cara. Muitos vão falar que é choro. Vão falar que eu tô chorando e coisas do tipo. Rapaziada, eu tô vendo a repercussão, hein. Eu tô vendo a repercussão e tá muita gente de outras torcidas tudo falando. Cara, isso não foi. Não foi para expulsão. Não foi pra expulsão. E aí eu te pergunto. O Grêmio tá numa situação terrível. Tenebrosa. Perigando cair. Ah, Noteg, mas empatou. Ah, mas tem muito jogo ainda. Rapaziada. Próximo jogo é o Fortaleza. É na arena, mas é o Fortaleza. Não vamos ter o goleiro principal, que é o Marquezinho. Não vamos ter o Monsalve, que é o principal jogador do time. E não vamos ter o Vila Sante, que é o segundo melhor jogador do time. É Vila Sante, Cristaldo e Monsalve os melhores. Só o Cristaldo dos três melhores que vão estar jogando. E aí, cara? E aí, começa a perder Fortaleza. Aí depois tem Grenal. Aí tem Palmeiras. Aí tem, sabe? São Paulo, Corinthians. Tem muito jogo difícil ainda, rapaziada. Então eu penso lá na frente. De repente, essa expulsão do Monsalve... Pode rebaixar o Grêmio, cara. Pode rebaixar o Grêmio. Então é perigosa. Perigosa. Alerta ligado. Beleza? Deixa o teu comentário aí. O que vocês acharam dessa vergonha. Dessa vergonha que foi hoje a expulsão do Monsalve no jogo contra o Botafogo. Beleza? Tamo junto. Deixa o like. Te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Falou. E fui!